Bom, hoje choveu, mas assim, foi uma chuva forte, sabe? Mas foi, tipo assim, unidades de minuto, né? Não foi uma chuva. E o inverno daqui, pelo menos do meu bairro, né? É um inverno tranquilo. Não tem alagamento, mas é uma chuva muito boa. E eu só considero que tenha chovido de verdade quando eu tomar banho de chuva ou praticamente ver outras pessoas tomando banho de chuva. Pois isso significa que a chuva está realmente com tudo. Oi, meu público da internet. Eu estou... Eu estou ouvindo o rádio, né? Mas primeiramente eu queria desejar um feliz 2013. E é feliz Natal atrasado, né? Ah, e foi muito bom meu Natal porque meu pai veio me visitar, sabe? Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei saltitante. Eu abracei ele. Ai, meu Deus do céu. Eu queria que outras pessoas tivessem essa oportunidade. Como vocês acompanham meu Facebook, vocês souberam que... Que eu tive que perdoar a minha mãe, né? Pelos fatos que aconteceu nesse decorrer. É isso. Foi... Eu espero que muitas pessoas que também têm problema familiar também tenham essa oportunidade. Entendeu? Que a família confie em você. Eu queria desejar feliz 2013. E que... E de coração que você mude. Entendeu? Eu também digo pra pessoa que só aprende apanhando. Ou seja, tipo, caindo do cavalo. Tenha vergonha na sua cara em 2013. Eu tive de coração. Ou então se a pessoa não tiver cara, tenha vergonha no seu rabo. Que afinal de contas você não tem cara. Eu digo de coração. É isso. Eu estava relendo, né? Porque eu costumo reler todo o ano que se passou pra conviver com o Réveillon. Realmente é emocionante, assim, o Réveillon, né? Porque eu me emociono mesmo. Porque eu escrevi exatamente todos os dias do meu diário. Eu reli, entendeu? E eu desabo mesmo no Réveillon. Mas é super normal. É uma lágrima discreta. Minha cara continua do mesmo jeito. Só que eu aprendi a chorar. Mas não é fácil. Tipo, as pessoas daqui choram. A gente pensa que está passando mal. A gente não entende as lágrimas das pessoas daqui. Porque é duro dizer isso. Mas as pessoas daqui não têm expressão. Mas é isso. Feliz 2013. Que em 2013 vocês amem de verdade a natureza. E que vocês consigam tudo o que vocês mais desejam em 2013. Obrigado. Estou ouvindo o rádio. Legal. Ah, o meu novo diário. Eu tirei aquela couveira rosa, né? Que eu não gosto. Muito chamativa. Tem respectivamente as frases que tem nas capas do meu Facebook. Essa aqui foi um tema muito polêmico, assim. E esse tema foi tão polêmico que ninguém curtiu. Mas não tem problema. Volume 5. Ah, só faltar aqui. Eu estou horrível, né? 2008. E essa aqui, dezembro de 2012. Essa aqui eu não sei como foi. É isso aí. Obrigado. Obrigado.